Abertura Onde estou e vou te obedecer Nesta senda vou seguir teus passos Mesmo que eu precise padecer O que sou e tudo que possuo Eu entrego para te servir Quero ser um instrumento usado por ti Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui Minha vida quebra, monta e luz Quero ser um vaso em tuas mãos Que também eu seja como espelho Eu bendito sempre o teu barão O que sou e tudo que possuo Eu entrego para te servir Quero ser um instrumento usado por ti Senhor, eis-me aqui Eis-me aqui Senhor, 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 eis-me aqui Obrigado.